Estamos de volta com o Dr. Entrevista, hoje conversando com o Padre Humberto Borelli. Padre, vamos falar um pouquinho da sua vida de devoção, que é uma história, uma trajetória grande, mas antes eu queria conhecer um pouquinho da sua história de vida. O senhor é de Caratinga? Não, sou de Manhoaçu. Estudei lá até a oitava série. É interessante. Era um domingo, o Dom Cavate, ele estava fazendo crisma lá em Manhoaçu, naquele tempo era criança, não sei se você lembra, crismava, era mil crianças. Muitas crianças, isso. Eu era padrinho de uma criança também, né? Quando terminou a crisma, eu falei assim, Dom Cavate, eu tinha vontade de ser padre, lá na sua Cristina. Pequenininho, quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu já estava na oitava série. Na oitava série, então já era adolescente? É, 14, 15 anos. Isso. Ele falou assim, vamos amanhã comigo para Caratinga? Eu falei, eu ir para Caratinga amanhã? Eu falei, para com a sua mãe para arranjar a sua mala lá, o que você tiver, o resto a gente arranja lá. Que bacana essa história, padre. Tem um susto, né? Pior foi o susto da mamãe. Mamãe, eu conversei com o Dom Cavate, ele falou para mim, amanhã, Caratinga, esse bispo é doido. Que não tem mala arranjada, não tem nada. Ele falou que eu não preciso me preocupar com isso, não. Mas qual que foi a reação da família? Eles acharam que era uma decisão precipitada ou eles apoiaram o senhor? Eu sempre tinha vontade de ser padre, desde pequeno. Mas eu não esperava que o Dom Cavate ia falar. Daquela forma, né? Muito menos a mamãe. Naquele tempo, o papai e a mamãe tinham uma pensão, uma pensão do Agostinho, muito movimentada. Falei, não, mãe, eu vou lá com ele amanhã. Aí eu comunico qualquer coisa. Eu cheguei aqui, em Caratinga, né? Saí de uma cidade para outra. E ele falou assim, amanhã eu vou levar você lá em Iapi. Você vai ficar com o Padre Otto. Aí eu fui ganhando. Aí o senhor ficou com o Padre Otto em Iapi. Fiquei com o Padre Otto. O Padre Otto, no ano seguinte, já me mandou para Petrópolis. E lá eu comecei a fazer o curso clássico. Eu tinha terminado a oitava série, né? Olha que história bacana, Flávio. Até eu, né? Fiquei assim, alegre, feliz. Mas que legal. Então, do Dom Cavati para o Padre Otto, depois para Petrópolis. E lá o senhor estudou. Lá eu fiquei fazendo dois anos, né? Que correspondia ao curso científico, né? E de Petrópolis, aí eu fui para Mariana, né? Aí Mariana, eu fiz o curso dois anos de base. Depois fiz filosofia três anos, quatro anos de teologia. Estudou bastante, né, Padre? Foram quantos anos ao todo? Então, na verdade, são sete anos, né? Quatro de filosofia, três de filosofia, quatro de teologia e dois de preparação para começar a filosofia. Nove anos ao todo. Muita dedicação. Fora, a benção de Deus, né? O seminário... E nesse período, dava saudade de casa? Dava saudade da família? Tinha férias, normalmente, né? Férias no meio do ano, férias no fim do ano. Mas eram duas vezes, então, ao ano que você tinha contato. O senhor tinha contato com a família. A gente fica lá, a nossa família, a família, nós éramos dez irmãos, né? Dez irmãos. E só o senhor... Uma família muito unida. Só o senhor resolveu ser padre. A mamãe era uma mulher muito inteligente. A gente não tinha condição de pagar estudo, né? Porque pensão... Ela mandou três para o seminário para ser padre. Mas só eu que continuei. A sua família era uma família religiosa? Graças a Deus. Sempre. O papai foi sempre um homem de fé. Todo domingo, ela, o papai, a mamãe, nós íamos à missa no domingo, né? Que às vezes deram um exemplo muito grande para a família toda, né? Tanto é que a minha família toda permanece firme na fé, né? Graças a Deus. Daí, então, essa vontade que brotou aí no senhor, ainda jovem, de ser padre. Se meus dois outros irmãos que foram para o seminário em Mãe Mirim, depois, tivessem perseverado... Mas eles resolveram ser militar, né? Aí o senhor veio para Caratinga quando? Há quantos anos o senhor está em Caratinga? Naquele tempo, eu fiquei, estou anos 60, 65, né? Estudando. 65, eu vim para Caratinga, né? Eu tinha ordenado, eu ordenei, aí eu fiquei cinco anos morando no seminário. Mas eu mais dava aula no seminário. O padre Otto também tinha vindo do pai Caratinga, e ele era muito fervoroso. Aí a gente tinha que dar aula na Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo e Estadual. Falei, o padre não pode ficar à toa, não. Tem que dar aula. Não trabalhava muito, né, padre? Só aula de religião, né? Hoje, nosso padre, tem que aprender isso também, aproveitar o tempo para ir para os colégios, né? Dar aula de religião. Porque a fé entra também pelo ouvido, né? Com certeza. Que conselho que o senhor daria para um jovem que desejasse ser padre? Que conselho o senhor daria para esse jovem hoje? Ah, com vontade de falar. Ô jovem, vale a pena ser padre. Vou fazer agora 49 anos de padre, né? 50 anos em julho. Eu acho que toda a vida, cada um seguindo a sua vocação, amando a Deus, amando o próximo, é uma vida bela. Mas, eu nunca me arrependi. Se eu dei um passo certo, foi ser padre. A gente coloca a nossa vida a serviço dos outros, né? É verdade, padre. E quais as maiores lições que o senhor tirou nesses 50 anos de sacerdócio aqui em Caratinga? Eu tive 12 anos em Simonesa, tive 3 anos em Conceição do Ipanema, como pároco, né? Mas, a minha vida, assim, a gente servir a Deus, isso eu estou falando da juventude, então, servir a Deus e servir a Deus servindo o nosso semelhante, só dá alegria. Porque a gente dá tão pouco pra Deus que deu a vida pra nós, mas Ele nunca deixa faltar nada pra gente, nada. Nesses 50 anos, graças a Deus, nunca tive em paróquias mais ricas, paróquias mais pobres, tive com um povo maravilhoso e com um povo também mais difícil. Mas Deus está na frente. É Ele que nos conduz. Muito bem, padre. Muito bom ouvir essas lições de vida aqui com o senhor. Eu vou chamar agora mais um rápido intervalo e a gente volta já conversando hoje com o padre Humberto Borelli.